Chupa, mas não me baba, vai, não me baba, vai, não me baba Mas chupa, mas não me baba, vai, não me baba, vai, não me baba Aê, por essa Eita, é a metade dos baile, só modelão Aproveita que eu tô bolado, vou mandar pra essa filha da puta Aproveita que eu tô bolado, vou mandar pra essa filha da puta Respeito o palco e tu senta, respeito o palco e tu chupa Vamo ritma esse bagulho e ae DJ Karachi E fica a dica, a, a, fica a dica Só as amigas me criticam pra poder sentar na pica E fica a dica, a, a, fica a dica Só as amigas me criticam pra poder sentar na pica E não quero saber se você tem 18 Não quero saber se tem 19 Eu não quero saber se você tem 18, eu não quero saber se tem 19 Bota a buceta na groca, a buceta na groca, a buceta na groca Bota a buceta na groca, a buceta na groca, a buceta na groca Bota a buceta na groca, a buceta na groca, a buceta na groca DJ autêntico! Vinha, vamos nós! Esse é o DJ autêntico Autênticidade pura Ele é o rei das piranha-luta Ae, por essa Eita A metralha dos baile Só modelão Aproveita que eu to bolado Vou mandar pra essa filha da puta Aproveita que eu to bolado Vou mandar pra essa filha da puta Respeita o palco que tu senta Respeita o palco que tu chupa Respeita o palco que tu senta Respeita o palco que tu chupa Vamos ritmar esse bagulho ae DJ caralho Pois fica a dica Fica a dica Suas amigas me criticam Pra poder sentar na pica Pois fica a dica Fica a dica Amiga me critica Pra poder sentar na pica Eu não quero saber se você tem 18 Eu não quero saber se tem 19 Bota a buceta na groca Bota a buceta na groca É buceta na groca Bota a buceta na groca É buceta na groca É buceta na groca E aí DJ autêntico E aí vamos nós Esse é o DJ autêntico Autenticidade pura É o rei das piranha Luta É o rei das piranha 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 É o rei das piranha